Uma presença de um macho, um coração Como vou fazer, chica-me Ai, 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 como vou fazer, falar Como vou fazer, escuta-me Vocês devem mostrar a filha, a custa Tudo que é simples de mim Pra te amar, não vou ser Que eu faço, não vou ser Vamos seguir neste carinho Esquidemos um destino Para que salva-nos Todos os momentos Que chica-me 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 Eu estou fazendo Eu estou fazendo